Olá pessoal é o seguinte eu quero cumprimentar a vocês com a paz do Senhor Jesus e eu quero nesse momento apresentar para vocês a pregadora Dora Alice ministrando a palavra de Deus no estado de São Paulo no Brasil na igreja evangélica Assembleia de Deus e você aproveita aí embaixo aí você inscreva-se nesse canal certo é se você inscreva-se que esse é o canal do YouTube do Eliezer Evangelista aí você inscreva-se abaixo mas se de repente você já foi inscrito você pode participar de outras formas como por exemplo você pode dar um like né clicar naquele joinha lá abaixo né isso você pode também comentar o vídeo se tiver certamente no celular assistindo você rola para cima a tela aí vai lá embaixo e clica em comentário você comenta alguma coisa e também você pode compartilhar com todos os seus contatos tá certo então com vocês aí a pregadora Dora Alice lá no estado de São Paulo é a pernambucana né que está em São Paulo e lá Deus também tem usado ela na palavra e do louvor com vocês a Dora Alice e eu estava em casa e eu falei Jesus e agora aí fui para a igreja quando cheguei o irmão nos viu lá quando eu cheguei lá o irmão falou ó irmão agora eu trouxe para a senhora uma cesta básica quantos dias eu vou dar completo aí eu disse como é que eu posso deixar de adorar e servir esse Deus como irmão como é que eu posso como é que você ainda pensa em voltar atrás meu Deus como você pensa em voltar atrás por causa dos problemas da dificuldade nosso Deus irmão ele não tira eu da prova e nem você antes da hora mas como ele não te deixa e nem me deixa sozinho ele tá com você lado a lado ele tá com você lado a lado a Bíblia diz assim irei para o pai mas enviarei um consolador para que esteja convosco todos os dias irmão é todos os dias não é hoje amanhã não mas depois não é todos os dias Deus estava com Josafá ali todos os dias se Deus não estivesse com Josafá ele não tinha vencido a pelejo ele não tinha ganhado a vitória ele tinha ido para aquela guerra e tinha morrido tinha acabado com tudo mas o Senhor pelejou por Josafá e ele peleja por você aleluia e eu quero agradecer a minha oportunidade aleluia agradecer aos irmãos pedir aos irmãos que continuem me ajudando em oração por mim pela minha família para que o Senhor nos sustente na sua presença né irmão e eu estou feliz da outra vez que eu vim aqui eu não tinha visto o o Jeremias Jeremias é uma bênção Jeremias aleluia aleluia e hoje eu encontrei com ele fiquei feliz e Jeremias e Jeremias Deus tem algo muito grande na sua vida você sabe Jesus já te tirou de tantos lugares o inimigo se ele pudesse você já estava na cova aleluia mas sabe porque você está de pé Jeremias? você sabe aleluia pelo seu pai e pela sua mãe aleluia pelo joelho que está no chão aleluia aleluia orando pela tua vida na cataçanha da água e você me afirma eu tento me afirmar mas eu não consigo mas Jesus vai te libertar aleluia aleluia porque eu sigo Deus que liberta o homem transforma aleluia tal põe de graça prepara batida com o Espírito Santo e leva para o céu e Deus está que está doido de Deus e aqui Jeremias para você ouvir que Deus ele está te guardando quando ele foi com Josafá ele é na tua vida aleluia sabe por que? aleluia porque aquilo que Deus tem prometido para os teus pais está de pé meu Deus está de pé o dia preparado o Senhor na tua vida está chegando aleluia as lágrimas que tua mãe teu pai tem derrubado não são em vão porque o Senhor aleluia aleluia ele está aleluia guardando a tua vida a vida do teu irmão a vida da tua família Deus tem te dado o livramento que você tem de Cristo você tem passado em certo lugar na cama do e a fé que alguém está lá de tocaia na suria da cama do rúbia mas diz o Senhor que ele seca para te livrar homem e o que é que tu está esperando na cama do rúbia aleluia 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 se agarra com o Senhor aleluia se joga nos pés do Senhor quebrem o teu coração aleluia porque Deus está te esperando de braços abertos o teu lugar está vazio aleluia você vem e retrocede você avança e retrocede mas o Senhor por mim não mas pelo poder dessa palavra aleluia pela oração dessa igreja Deus afirma os teus passos vem aqui na fé de verdade você vem vem aqui recebeu a oração eu quero ligar na igreja superóquia de pé como a Bíblia diz que a fé está no céu irmão quando o pecador se arrepita e mesmo fica assim ó fica olhando quando a pessoa já aceitou Jesus em duas, três fica assim de novo ele já vem de novo sangue de Jesus tem poder levanta a mão da glória aleluia porque ele está tentando a cama da rúbia aleluia e ali na fé não somos melhor do que ninguém aleluia tem gente que está se achando forte cuidado aleluia porque forte só é o Senhor aleluia aleluia e veja em nome de Jesus não ora por nada só pelo Jeremias vamos fazer o tema vamos fazer o tema hoje só pelo Jeremias se coloca no lugar da mãe do Jeremias eita você que é mãe você sabe né irmão é aleluia para Jesus firmar o espaço dele você está crente né não mas você quer confessar o Senhor hoje como salvador da sua vida é né vamos orar para Jesus ele dar força para você entrar por essas portas e dizer assim eu quero aceitar Jesus como salvador da minha vida do dia que você abrir a sua boca e dizer assim eu quero aceitar Jesus como salvador da minha alma o inimigo nunca mais vai ter poder sobre você aleluia não é irmão porque tem muitos homens só chegam aqui na frente mas não confessam tem que confessar irmão tem que abrir a boca e dizer eu quero aceitar Jesus como salvador da minha vida aleluia né mas ele então falou também assim mas vamos orar para Jesus dar força a ele irmão dar graça a ele para ele se decidir para o Senhor amém Senhor meu Deus meu Pai que está no céu aqui está o Jeremias Senhor Deus turma a ele nas duas mãos assim como o Senhor tem guardado tem cuidado meu Deus tem graça Senhor a ele dê força coragem para que ele se destinta meu Deus para os seus caminhos Senhor meu Deus guarda a ele a sua família abraça a sua família abraça os seus pais Deus querido amém que eu ainda vou ver ele Senhor adorando e exaltando o nome do teu filho Jesus Cristo Deus amado toma ele na tua ação vai desfazendo todo o laço vai arrepender do amor da certa valerina Senhor do diabo contra esta vida Deus maravilhoso eu te agradeço Senhor pela vitória em nome de Jesus amém e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus